Eu sou o Washington Luiz Dias, atualmente estou na mesa diretora do Conselho Nacional LGBT. Eu represento a Rede Nacional de Negras e Negros LGBT do Brasil, porque, na verdade, quando a gente pensa em atuar enquanto uma rede negra LGBT, é porque a gente vivia num entre-lugar de dois não-lugares, que é você viver um pertencimento de uma orientação sexual, identidade de gênero, num espaço hegemonicamente dirigido e pensado por brancos e para-brancos, mas também a gente vivia num outro lugar, que é ser negro, mas também não pensar essa totalidade, essa interseccionalidade daquilo, tudo que podemos ser. E aí é desse sentimento que surge a Rede Nacional de Negras e Negros LGBT aqui no Brasil, mais precisamente no ano de 2005. E para a gente lutar pela diversidade sexual, lutar por equidade, sobretudo racial, é porque a gente se reconhece enquanto esse sujeito mesmo, interseccionalizado, indivisíveis. Orgulho LGBT, a psicologia apoia essa causa. E você? Debate digital dia 13 de julho, às 19 horas. Acesse nosso site, acesse as nossas mídias sociais, para conversar com a gente sobre isso. Por que a psicologia se implica no Orgulho LGBT? Quer saber sobre isso? Venha dia 13 de julho conversar com a gente. Mande perguntas, mande sugestões, mande críticas, porque é hora de a gente conversar sobre o nosso papel no Orgulho LGBT. Espero você. Mande perguntas, mande sugestões, mande sugestões,